Se corro e pedalo os domingos, então será feriado na segunda-feira o seguinte. Uma conclusão lógica dessa condicional, gente, ele pediu uma conclusão lógica dessa condicional. Gente, toda vez que ele te der um condicional, que eu sei então, e pedir uma conclusão lógica, ele tá pedindo o que na real? Ele tá pedindo uma equivalência. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então bota aí, joga no bate-papo, vai lá. Show? Joga aí. Tranquilo? Vai ser uma equivalência. Show de bola? Uma equivalência. Por que vai ser uma equivalência, galera? Porque ele me deu um centão e pediu uma conclusão lógica, correto? Show de bola? Maratona pro bebê. Não, provavelmente não, gente. Porque já tem a programação lá. O bebê é um concurso que não... O que aconteceu no concurso do bebê? Foi um concurso que não teve aquela... Por conta do edital, da maneira que saiu, né? O bebê, de repente, nós colocamos algumas dicas e tudo mais, mas maratona, nós não vamos fazer. Não. Tudo bem, já tem a programação da semana que vem. Já tá pronta. Domingo, vocês vão saber qual é. Mas aí, o bebê, olha as dicas que eu já coloquei aí, outras dicas. Tem a solução da última prova. Tudo bem que, assim, a parte de financeira vai servir pra vocês. Mudou completamente o edital, né? Então, o Banco do Brasil não teremos essa maratona, infelizmente, né? Mas, de repente, vem algumas dicas, a gente lança algumas dicas aí. De repente, não. A gente faz umas dicas só pra galera ter um norte aí. Tranquilo? Mas, voltando aqui pra Polícia Civil São Paulo, vamos ver aqui pra quebrar, ó. Então, a conclusão lógica é um coletivo centão. Então, eu já tenho o centão e aqui eu tenho o E. E pra isso, galera, eu tenho que usar a equivalência. Por que eu tenho que usar a equivalência? Porque é uma conclusão lógica, onde eu tenho o E e o centão. Tudo bem? E aí, equivalência, gente, são duas, né? De cara aqui, você já começa usando a equivalência 1. O que é a equivalência 1, galera? Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Equivalência, nós temos que saber duas, que são as que mais caem em prova, tá? Essa a gente tem que estar no sangue, que são as que mais caem. A equivalência 1, também chamada de conta positiva e tal, você nega tudo e inverte. Você vai negar e vai inverter. Ou seja, como assim? O centão vai continuar existindo. E aqui atrás, você vai negar. Se será feriado na segunda-feira seguinte. Então, se não for feriado, tem que negar e inverter, né? Na segunda-feira seguinte. Então, agora nega ali. Corro e pedalo aos domingos. Se eu negar isso, vai ficar como? Não corro ou não pedalo aos domingos, né? Por quê? O e, quando você nega, ele vira ou. Então, fica não corro ou não pedalo aos domingos. Tudo bem? Não corro ou não pedalo aos domingos. Tudo bem? Então, essa é a resposta. Vamos ver onde tem, ó. Se não corra aos domingos, está errado, porque na frente tem que estar alguma coisa sobre segunda-feira. Se hoje é feriado, não, não é feriado. Se corro e pedalo, está errado. Se hoje não corri e não pedalei, está errado. Sobrou a letra E, que diz o quê? Se uma segunda-feira não é feriado, se não for feriado na segunda seguinte, ou seja, se uma segunda-feira não é feriado. Certíssimo. Então, não corri ou não pedalei no dia anterior, letra E, que é o domingo, né, galera?